É melhor este tutozinho para baixo, que maravilha! Olha, será que eu trouxe também certo? Esteja à vontade, devagarinho para não vosgares, senão todos não podem dançar. Este está aí, que maravilha! Ora muito bem, para não perderes muito tempo. As palmas são para vocês, as palmas são para vocês. Cheguei-se para frente, faz favor, aqui e aqui. Um de cada lado, faz favor, um de cada lado. Muito bonito, muito bonito. Vamos ao seguinte, quero cantar-vos uma cançózinha formosa da minha autoria. O que queres saber? É o seguinte, isto é uma criografia, isto é muito simples, muito simples. De cima para cima, mão direita, de lado, de lado, assim como eu. Um, dois, três, quatro. Muito bem, do outro lado. Um, dois, três, quatro. Depois, movimento sexo, movimento sexo. À voltinha, à voltinha. Eu vou dançar convosco, não se preocupe. Ok, a seguir, uma homenagemzinha ao Michel Pelot, que é uma homenagem assim, para a frente. Uma homenagemzinha, para a frente. Uma homenagem, para aquele lado. E uma homenagem, para este. Para aquele lado, vira-se. Não queria mais nada. Não se preocupe, que eu sou heterossexual assumido. Isto é o seguinte, vamos começar a dançazinha. Vamos fazer a coreografia, é só acompanhá-lo, está bem? Veste quando quiser. Isso mesmo é um pouco de alegria. Mas agora eu vou desabas, escuta-me. Serafim, Serafim, saudade, aqui estou e na verdade sei que sou o que sonhei. Olá! Serafim, Serafim, sou eu, aquilo que é meu, este nome que enfriei. Agora voltinha! Serafim, Serafim, é uma esforça, saudade dos meus olhos e milagrimas de prata. Serafim, Serafim, artista da verdade, eu tenho visto e da caça de pirata. Vamos lá! Serafim, 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 já pensei fome, já pensei fome. Eu sou o leitor das ofensas e doenças e doenças. Nova líquida e história, mães em glória, mães em glória. Numa estrada e a mergulha, viram-na mistura, não deixem-me vitória. O meu pai fugiu de casa, com grande abraça, com grande abraça. Minha mãe ficou de mente, foi-me ardente, foi-me ardente, foi-me ardente. Fui-lhe ver que me batia, que me batia, que me batia. Vida nova, vem nas obras, virando lagartes e cobras, trabalhando com o cão. E nos momentos de cansaço, eu ficava no braço e cantava esta cação. Olá! Serafim, Serafim! Saudade da pistola e da verdade, sei que sou o que sonhei. Olá! Serafim, Serafim! Sou eu, trago aquilo que é meu, este nome que criei. Agora, Balpinho! Serafim, Serafim! Serafim! E o seu nome, já passei fode, já passei fode. Sobordei todas as ofensas, e proenças, e proenças Há um livro na minha história, mas em glória, mas em glória Era uma estrada de amargura, a minha vida é uma aventura Muito inextra e peritória O meu pai fugiu de casa, com canasa, com canasa Minha mãe foi com o vento, foi de água ardente, foi de água ardente Fui viver com uma tia, que me batia, que me batia E danou banderas obras entre lagartos e cobras, trabalhando com um cão E nos momentos de cansaço, apinava no bagaço, inventava isto que cansaram Serafim, serafim, saudade, aqui estou e na verdade sei que sou o que sonhei Serafim, serafim, sou eu, aquilo que é meu, este nome que criei Serafim, serafim, eu escolho, saudade dos meus olhos, com milagrimas de prata Serafim, 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 s